Você acha que quando a pessoa não faz sexo durante muito tempo, como é que a pessoa fica? Ela fica inchada? Porque o Luiz França, ele anda muito inchado. Ele anda muito inchado. Ele teve uma época que ele tava mais magrinho, ele tava mais pá-babá. Aí falaram pra ele, meu irmão, com essa pandemia, correu um pouco, tá tudo bem corrido, né? É. O que você acha, Xix? A pessoa que não faz sexo, ela fica inchada, e a pessoa que faz mais sexo, a pessoa fica pá-legal? Ela fica mimizenta. Essa galera da internet, né, que fica caçando mimimi, tudo é mimimi, nada se pode falar, nada se pode fazer, são pessoas que não transam. Isso é falta de orgasmo. Falta de orgasmo. Uma palavra bonita, né? Orgasmo. Você tem muitos brinquedinhos? Eu tenho duas gavetas, X. Tá, porra. Duas gavetas, né? Eu tenho um que eu adoraria usar em você, assim, só pra tirar onda. O que é isso? Já deu até medo. Isso vai dar corte, hein? Você tem vontade de botar um brinquedinho no Luz França? Tenho, tem jeito. Então fala, fala pra gente. Fala pra gente. É um cinto de castidade masculino. Que isso? Como é que é isso? Eu coloco um ferro no seu bigulhinho e fecho com cadeado e levo a chave embora. Que isso, cara? Eu já não tô usando, mas eu tô com cinto e ferro. É o que eu tô com pra gente. É o que? Entra tudo. É o que eu tô com cinto, hein? Entra tudo. Eu tô com Cintos mesmo.